Eu tô aqui na beira do rio, gente, só que o rio tá bravinho hoje, tá nervoso. Aí como eu sempre peneiro na beirinha do rio, hoje não vai dar. Tá muito agitada a água, mas eu vou mostrar o que tem aqui em volta. Tem jaspe amarelo, tem bastante, tem bastante jaspe amarelo. Esse daqui parece uma turmalinha, mas não é, acho que é hervão. Hervão. Ó, esse daqui tá parecendo. Tem muito dessa, dessa pedra, que eu esqueci o nome dela, ó. Tem muito disso aqui. Muito, muito. Então tem essa pedra aqui, ela tem bastante pedrinha grudada nela. Tá bom. É. Muito bem, gente. Tá bom. Tá bom. É. Uma aranha. Olha quanta pedra dos dados. Bastante chaste. Deixa eu pegar meu balde. Essa pedra aqui, olha, que eu não sei o nome. Tem muito. Tem muito. Tem muito. Tem muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que medo. Eu ia. É abelha, Gui? Lógico que é abelha. Esse mariscuinho está aqui, então a água chegou até aqui. Ó, subiu a água, né, Marquinhos? Pegue a garrafa e trouxe aqui pra dentro dos buraquinhos. Ó, subiu a água. Não tem tudo, né? Nossa, não dá nem pra andar aqui, mas... Não tinha tudo isso aqui. É o que trouxe. Tinha, mas nem tanto, né, Marquinhos? Tinha esse zenturo, mas nem tanto. Tinha ali do outro lado. Tinha ali do outro lado. Tinha ali do outro lado. Tinha ali. Tinha ali. Tinha ali. Levinha essa pedra. Super levinha. O que será isso? Quebrar ela. Vidro. Vidro. Oi. Vou pegar essa aqui para quebrar também. Vem de lá. De onde? De cima? Para baixo? Por isso que está essa lama? Está lá. Vem de 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 lá. Olha o que eu achei. Achei uma peneira, legal, peneira de cozinha. Achei uma peneira, peneira de cozinha. Achei uma peneira, peneira de cozinha. Nossa, que pedra é essa? Diferente. Uma, duas, três. Olha, deve ter quebrado aqui, olha. Cadê? Eu vi outros pedaços. Não me enganei. Pode ser que tinha outro aqui. Achei uma peneirinha, peneira de cozinha. Aqui uma outra, aquela pretinha. Uma peneira. Uma peneira. Uma peneira. Uma peneira. Uma peneira. Gente, parece que é uma obsidiana. Uma peneira. 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 tá? Parece cor salmão. Pinto. Rosa. Legal. Essa obsidiana deve ter quebrado aqui na hora que o rio trouxe, tava tudo no mesmo lugar. Todas vão no mesmo lugar. Um barco. Achei uma obsidiana. Obsidiana. Pretinha, pretinha. Deixa eu ver aqui. Os cogumelos. Um barco. 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 Um barco.